Eu falei, Kitty. Eu tenho que ir contra a Mariluana e vai dar bom. Ó. Ó. Deu, deu. Valeu. Jogou. Vai com calma, vai com calma. Ó. Como que abre, vem? Tá brincando. Não sei nada. Vai, Kitty. Vê o ruim, transformando desastres culinários em milagres. Gigante. Ajuda, Lucas. Quer ver mais programas comigo? Clica aqui e segue lá. Clica aqui e segue lá.